Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Neto e eu sou do Canário Recife, tá? Pessoal, nesse vídeo eu vou estar conversando um pouco com vocês a respeito de unhas, de unha não, de patas de canário. Quem cria canário sabe que é uma constante preocupação, é uma coisa até chata, que os canários ao invés de ficam com as patinhas cheias de escama, ficam com as unhas, que nesse vídeo é só foto aqui, ficam com a unha, a pontinha dos dedos com os carocinhos e nada é isso. A gente acha, é fungo, é bactéria, é vírus, é muriçoca. Bem pessoal, para este problema existe solução, tá? Isso é um problema mais simples, mas se nós não cuidarmos, pode inclusive proliferar para outros canários, tá pessoal? Então vamos tratar a pata dos nossos canários. Aqui eu trato com duas substâncias, uma é essa aqui, a primeira, deixa eu ver aqui, tá vendo? É a tintura de iodo 2%, e a outra é essa fumadinha aqui, deixa eu aproximar aqui, tá vendo? Sulfato de neomicina mais bacitranina zíncica, eita, é cada nome danado, tá vendo pessoal? Como é que a gente trabalha com isso aqui? Mas antes, vamos saber para que serve cada uma, vamos ver, olha esse quadrinho aqui que está dizendo o que é, ó, vê. Tintura de iodo, que é essa aqui, ó. Tintura de iodo, ela serve para quê? Ela atua contra a maioria dos micro-organismos, inibindo a proliferação, sendo ativo contra as bactérias, fungos e vírus. Olha que bacana pessoal. Inclusive, a tintura de iodo pode ser usada no tratamento de feridas, inclusive, higienizando a área. Olha, veja a importância disso aqui, até para nós seres humanos, viu? Ela possui também uma rápida ação, sendo a maioria das bactérias eliminadas já no primeiro minuto de ação do produto. Veja como isso é importante pessoal. Então, primeiro tratamento com canário, a gente usa isso aqui, tá? O segundo é a nossa pulmada. Vamos ver para que serve. É o sulfato de neomicina mais bacitracina. Vê, bacitracina. Eita, nome danada. Zinsica. O nome é esse mesmo, tá? Isso é o composto, a droga, digamos assim, a droga que essa pulmada é composta. Que é o nome que a gente pode encontrar, essa substância. Você chega na farmácia e peça a ele. Sabe o que? Peça a ele. Nebacetim. Pronto. Olha, me dê uma nebacetim aí, que vem essas drogas, essas substâncias. Certo? Para que ela serve mesmo, pessoal? Vamos ver. Ela trata infecções bacterianas de qualquer natureza, pessoal. Vê? Poxa. E o modo de usar? A gente tem que ter uma atenção nesse modo de usar dela. O tratamento deve ser mantido por dois ou três dias após os sintomas sumirem. Ou seja, a gente olhou, curou. Olha, tá legal. Continua o tratamento com essa pulmada aqui por volta de dois ou três dias. Para quê? Para que as bactérias e o fungo, sei lá, não retornem, não voltem a afetar a sua água. Certo? Como é que a gente vai fazer? Eu agora vou mostrar a vocês como é que eu faço numa canária. Eu tenho uma canária aqui e vou passar os dois produtos para você ver como é que eles funcionam, como é que a gente deve aplicar, tá? Prestem mais tanta atenção. Vou pausar o vídeo aqui para ajeitar. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Continuando o vídeo. Olha aí como é que a gente faz. A gente pega o iodo, coloca em um recipiente, pega as patinhas da canária, tá? Está vendo que ela está com umas bolinhas e tal? E mergulha as patinhas dessa canária no iodo. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, mergulha uma. Deixa um tempinho. O que é que vocês fazem, pessoal? Vocês deixam a patinha dela mergulhada no iodo por volta de uns 30 segundos, certo? Conta aí uns 30 segundos. É até bom que eu vou contar os 30 segundos pela numeração do vídeo aqui, dos minutos. Vai passando e tal. Deixa os 30 segundos para quê? Para a substância fazer efeito. Certo, pessoal? 30 segundos. Pronto. Tira. Deixa eu ajeitar aqui para não derramar. Volta a pegar outra patinha com bastante cuidado, tá? E a mesma coisa. Mergulha, peraí, que eu não apoiei bem. E mergulha no iodo também. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Ó. Que eu também botei pouco iodo. Um iodo desse é baratinho, tá, pessoal? É 3, 4, 5 reais. É um frasquinho. Um preço bem acessível. Vocês usam o iodo, é uma média de 3 a 5 dias. Vocês vão vendo a evolução. Certo? Deixa aí. 30 segundos. Passou 30 segundos. O que é que vocês fazem, pessoal? Agora, vocês esperam secar um pouco o iodo. O iodo vai secar. Após o iodo secar, que vocês pegam e passam a pomada. Certo? Vou fazer o procedimento. Vou pausar o vídeo mais uma vez, que é o tempo de secar, para o vídeo não ficar longo. E volto com vocês, para passar a pomada. Certo? Só um minutinho aí. Vamos lá, pessoal? Voltamos ao vídeo aqui. Ó, pessoal. A gente deu um tempinho. A patinha dele secou com a do iodo. Certo? Agora a gente vai passar a pomada, tá? Vou pedir ajuda aqui no meu filho. Calma. Calma. Bota um tremão que está com a pomada aqui. Calma, meu Deus. Mais. Isso. Pronto. Aí vocês veem, pessoal, com bastante cuidado, tá? Ó, pegou aqui, ó. Passa a pomada. Passa no dedinho com bastante cuidado. Principalmente no dedinho afetado, tá? Aproveitem e passem na toda parte do pezinho dela. Certo? Passa aqui. Já tá. Não deixei o pé fugir. Pronto. Vou pedir para meu filho botar mais aqui, calma. Certo? Pega a outra pratinha agora, ó. Vem a outra pata, sem machucar. E, ó. Mesma coisa, pessoal. Pomadinha. Passa bem. Agora não deixem aquele bolo de pomada no pezinho dela, não, tá, pessoal? É só para passar aqui e fique transparente. Certo? Então, as duas patinhas dela bem, digamos assim, bem tratada. Um, quatro, cinco dias, ela já vai estar curada de sair. Certo? Certo, pessoal? Só um minutinho que eu vou voltar para o vídeo, tá? Vou pausar para botar a canária lá e retorno para vocês. Pronto, pessoal. Voltamos aí com o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido como é que se coloca, como é que faz esse tratamento no pezinho da canária. Pegue a canária com bastante cuidado, tá? Uma coisa que eu vou falar antes, para eu não me esquecer. Vocês fazem isso, pessoal, duas vezes por dia, tá? De manhã e à noite, tá? Para que tenha um efeito. Não é só uma vez por dia, não, tá, pessoal? Tem que ser duas vezes por dia. Certo? Vocês fazendo isso, como eu estou dizendo, duas vezes por dia, uma média de quatro a cinco dias, você vai ver que sua canária, o seu canário, sua ave vai se tratar, tá? Você vê que os sintomas estão curados, estão sarados, a pomada, vocês passam por mais dois ou três dias, certo, pessoal? A mesma coisa, mas uma vez de manhã e uma vez à tarde, final da tarde ou noite, como vocês acharam, é melhor, certo? Ou seja, é uma média de um tratamento de sete a oito dias, mas, ó, que o efeito é bacana. É isso aí, pessoal. Espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo, certo? Que tenha sido útil para vocês. O principal é que esse vídeo seja útil, certo? Quem gostou do vídeo, ó, dá o like, pessoal. Se inscreve no canal, quem não for inscrito, chama a colega de vocês para participar com a gente. Deixem comentários. Vamos comentar, pessoal? Vamos trocar informações, trocar ideia, certo? Trocar experiências, que nós precisamos trocar experiências, certo? Fiquem com Deus, meus amigos. Um forte abraço do amigo Luiz Neto para vocês. Até mais.